Música Não vale a pena terminar assim Deves entender A situação Não vale a pena se esconder em Deus Se tens que encarar O juízo final Até os faraós ressuscitarão E os seus joelhos também se dobrarão E toda a terra então tremerá E a glória maior é triste Não quero ficar E o caminho sempre é triste Não quero ficar E a glória maior é triste Música Até os faraós ressuscitarão E os seus joelhos também se dobrarão E toda a terra então tremerá E a glória maior é triste Não quero ficar E o caminho certo é triste Não quero ficar Eu não quero ficar Eu não quero saber O que se passa contigo Deixa tudo ir atrás Música 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 Veste, fome, guerrilhas Você é uma ilha Cidade de mim Música Vícios Vícios Uh, eu omisso No firme compromisso Ou levar Pare Olhe Estude Alguém quer te ajudar A salvar-se do mal Música Música Amo Música 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 Este alguém é a nossa luz no mundo Música 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 Este alguém tem muita amor Música O que amar morreu pegado com a cruz O que amar cresceu e a voz ressuscitou Ele é caminho, verdade e vida Ele é amor, Ele é amor Ele é Jesus, o Cristo, o Salvador O Salvador Esse alguém é luz do mundo Esse alguém tem muito amor O que amar morreu pegado com a cruz O que amar cresceu e a voz ressuscitou Ele é caminho, verdade e vida Ele é Jesus, o Cristo, o Salvador O Salvador Jesus, o Salvador Jesus, o Salvador Jesus, o Salvador Deus, o Salvador Não é papo curado Isso é plano traçado Do estar como Cristo Não me conto com o mundo De prazeres penais Eu não cuido de droga Em paz e tranquilo Não vejo derrota Só vitória na mão Eu não cuido de droga E aguardo a chegada Jesus, o Salvador Jesus, o Salvador Segundo 6 Momento A CIDADE NO BRASIL 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 AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Dia é Jesus. O Senhor... O Salvador. Que faz sentido. Hã o pelo avião. traditions. Libertar Só ele dá A alegria Até o que deu A alegria 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 Sai Desta vida E Vem ver de perto Ele Ele é real Cristo É guarida Vem Por inteiro Vem homem O mundo Não te ajudará Traz Tua fila Tua 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 história Tua história Tua história Tua história O rei Jesus Apenha Cristo Ele é o Cordeiro Vem ter a vida, vem Vem por inteiro Vem, oh, vem O mundo não te ajudará 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 Olhar somente a Jesus Olhar a quem carregou a cruz Seguir os caminhos renados por Ele Sem mediços, sem risares fortes Recaminhar 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 Seguir Os caminhos de Jesus Seguir Sem vacilar na cruz Eu nunca deixá-lo Por circunstâncias maiores Embora tudo me aconteça Como a cura se apareça Mas caminhar E caminhar O exemplo Cristo deixou E andar com ele E ser vencedor Uma recompensa Ele vai te dar Ele vai te dar É somente caminhar 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 Onde caminhar É somente caminhar Deus, se você está pensando Que este mundo não vai acabar Você está muito enganado Mas o fim vai chegar Você que ainda não quis Este Deus aceitar Deus está se cuidando Jesus Cristo, vai voltar E isto está perto de acontecer A palavra de Deus está se cumprindo Só você não vê E isto está perto de acontecer A palavra de Deus está se cumprindo Só você não vê Não vê Música Se você está pensando Este mundo vai melhorar Você que está muito enganado Mas o pior vai ficar É a vida que diz Que nos finais dos tempos Averia, tremores e guerras Foram infestados de ventos Mas os que estiverem Mas os que estiverem Em Cristo Jesus Nada tem que temer Pois Ele, o Cristo Ele nos conduz Mas os que estiverem Em Cristo Jesus Nada tem que temer Nada tem que temer Pois Ele, o Cristo Ele nos conduz 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 Ele é o Cristo Ele é o Cristo É este mundo tão lindo da perdição São fantasias, vidas sofridas E das rolando ao chão Buracos duro, é pergoso E o homem deve saber São heresias e a vida não termina No semestre de um coração A tua vida tá por fim Você precisa de Deus A tua alma sedenta está pronto mais O rei está pra voltar Buracos duro, é ele Eu nunca perdi São fantasias, vidas sofridas E das rolando ao chão Buracos duro, é perigoso E o homem deve saber São heresias e a vida não termina O silêncio de um coração A tua vida tá por fim Você precisa de Deus A tua alma sedenta está dando mais O rei está pra voltar 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 O rei está pra voltar